Pois é, Magno, boa noite para você, para o PH, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Beaz Record. Pois é, já são 50 hectares de área consumida no Parque Estadual Tamiro de Moura Pacheco. E já são mais de 24 horas de trabalho intenso do Corpo de Bombeiros, que continua, viu, noite adentro. Pelo menos 60 profissionais fazem esse revezamento aí, trabalham simultaneamente durante o dia, durante a noite, para tentar combater esse incêndio, esse incêndio que começou domingo em uma área particular, uma área também de preservação ambiental. Esse incêndio acabou atingindo o Parque Estadual Tamiro de Moura Pacheco na segunda-feira. E desde então esse trabalho tem sido intensificado, várias viaturas e até o helicóptero tem ajudado no combate a esse incêndio. O parque, ele é administrado hoje pelo governo estadual, tem mais de 3 mil hectares, ou seja, é um trabalho aí duro, árduo dessa corporação. Inclusive o Major Tiago Costa está aqui com a gente, vai explicar um pouco mais de como é que está sendo esse trabalho agora à noite. Obrigada pela sua participação aqui com a gente, Major. Esse trabalho continua e o senhor estava me explicando que agora à noite ele é um pouco melhor, né? Explica para a gente o porquê. Boa noite para o senhor. Boa noite. Nós do Corpo de Bombeiros estamos em apoio às equipes da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, SEMAD. Hoje, nesse horário, a temperatura baixa um pouco, os ventos ficam mais tranquilos. Isso permite com que o nosso trabalho de combate aos incêndios fique mais efetivo, que as nossas ações tenham maior efeito e maior sucesso. Agora, até hoje de manhã, 50 hectares já haviam sido consumidos pelas chamas, mas agora esse número já deve ter aumentado, né, Major? Sim, nós aguardamos as novas estimativas que são expedidas pela própria SEMAD, que é um órgão gestor do parque, e nós estamos realmente acompanhando esse aumento desse incêndio, principalmente a partir das 10 horas da manhã do dia de hoje, horário no qual observamos um aumento maior dos ventos, que causaram vários focos, né, aqui no parque. Você fez um sobrevoo agora há pouco, né, já no início da noite. O que que pode ser identificado já nesse sobrevoo? Vocês fazem um mapeamento de onde ainda tem foco, para definir alguma estratégia para essas equipes terrestres poderem atuar de forma mais efetiva? Exatamente. Quando a temperatura cai a partir das 5 horas da tarde, a propagação do incêndio, ele fica mais lento. Então, nós fizemos um sobrevoo de helicóptero, no qual constatamos que a propagação desse incêndio ocorre sentido Goiânia-Terezópolis, e está direcionando para um dos aceiros internos do parque, uma das estradas internas do parque, e é nessa estratégia que as equipes estão atuando neste momento. Eles estão se posicionando nesse aceiro interno, para que eles possam acompanhar a propagação desse incêndio, e interromper esse incêndio, para que ele não passe para os demais setores do parque. A expectativa é de que isso aconteça hoje, né? Nós temos essa expectativa, nós temos essa esperança, de que dê tudo certo, e que a gente possa realizar a finalização hoje ainda. Caso finalizemos hoje, ainda amanhã, permaneceremos numa atividade que a gente chama de rescaldo, que é o monitoramento dessas áreas quentes, para que se evite de pontos quentes gerarem novos focos de incêndio. Agradeço muito pela sua participação aqui, a gente, todo mundo, eu, vocês do estúdio, com certeza nós todos estamos na torcida para que esse trabalho realmente consiga ser efetivado hoje mesmo. Magno.